Nos pavilhões instalados às margens da BR-101, quatro escolas de samba preparam a montagem dos carros alegóricos. Uma delas é a Copa Lorde. Aqui, os trabalhos começaram em janeiro, diferente dos outros anos, quando a produção iniciava em setembro. Para dar conta do recado, quase 40 pessoas trabalham somente no pavilhão das alegorias, divididas em três turnos. Eu sei que esse carnaval está um pouco apertado, não só para a Embaixada Copa Lorde, mas para todas as co-irmãs. Mas estão todos os funcionários, toda a diretoria, dando o máximo para brilhantar o carnaval de Florianópolis, que por sinal vai ser um dos melhores. A promessa de realização de um dos melhores carnavais tem um motivo. As escolas de samba de Florianópolis estão investindo cada vez mais na profissionalização do carnaval. O resultado pode ser visto na riqueza de detalhes, na perfeição do acabamento, na beleza das peças. A Copa Lorde, uma das escolas mais antigas de Florianópolis, fundada em 1955, capricha nas esculturas e na decoração dos carros. 20 vezes campeã no carnaval, a escola vai levar a força da mulher para a avenida. A Copa Lorde desfila este ano com três carros alegóricos, 20 alas e cerca de 2.500 integrantes. O samba-enredo na boca da noite marcou época e ficou na memória dos apreciadores do carnaval. Os versos foram apresentados pelo Unidos da Colonia no ano de 1985 e voltam com força total este ano. A escola reeditou o samba em homenagem a cada personagem da comunidade que contribui para a realização deste espetáculo. O principal objetivo é presentear a nossa comunidade, a comunidade do continente, com um samba-enredo que marcou história no carnaval de Florianópolis e do Brasil, por que não dizer. Tia Dica, como é conhecida na comunidade, dedicou mais da metade da vida ao carnaval. Com habilidade nas mãos, ela capricha na decoração dos carros alegóricos. A maior recompensa dela é ver a escola entrar impecável na avenida. Para mim, é tudo de bom, né? É tudo de bom. Eu gosto mesmo, porque a maior alegria é a hora que está o desfile saindo e a gente vendo o serviço da gente que a gente fez, né? Porque a gente se dedicou, porque isso aqui tem que ter bastante dedicação, tem que ter carinho, porque se não tiver carinho, não sai um serviço bem feito, gente. Aí aquilo ali, na hora que está desfilando, é o que dá o maior prazer da gente. Dá uma emoção muito grande. Ela é a caçula entre as escolas de samba, mas já demonstra a pretensão de uma veterana. Fundada em 2008 na região da Lagoa da Conceição, a União da Ilha já é bicampeã no Carnaval de Florianópolis. Para este ano, a escola promete caprichar nos detalhes, para manter o título conquistado no último desfile, realizado em 2012. A organização da União da Ilha é de prima, uma organização de primeira, não só na parte alegórica, como nos seus próprios itens. Se preocupando em sempre conquistar e manter o 10, porque você mantém o 10. O resto vai se perdendo com o desfile na avenida. A União sai com dois carros alegóricos. Na passarela, a agremiação vai agitar o público com uma mistura de ritmos. Em 2014, a escola canta Bob Marvin, o mais famoso músico de reggae de todos os tempos, responsável por popularizar esse gênero musical em todo o mundo. E é mesmo o amor o ingrediente comum que faz do Carnaval uma festa eclética na avenida e única no coração de cada integrante. E é também no Carnaval que essa união está acima de qualquer disputa. E é também no Carnaval que essa união está acima de todos os tempos. E aí